E aí levantei sacudindo a poeira Na terra do samba finquei a bandeira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Mostrando a mistura da raça brasileira E aí levantei sacudindo a poeira Na terra do samba finquei a bandeira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Mostrando a mistura da raça brasileira A você que me deu a mão Agradeço de coração A você que me fez sorrir Eis aqui minha gratidão Pra você que me faz feliz Vai um samba rariz que coloriu meu chão A você que me fez sofrer Ofereça esse meu perdão Meu perdão E aí levantei sacudindo a poeira Na terra do samba finquei a bandeira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Mostrando a mistura da raça brasileira E aí levantei sacudindo a poeira Na terra do samba finquei a bandeira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Mostrando a mistura da raça brasileira A você que me deu a mão A você que me fez sorrir A você que me fez sorrir Fez aqui minha gratidão Pra você que me faz feliz Vai um samba raiz que coloriu meu chão A você que me fez sofrer Ofereça esse meu perdão E aí levantei sacudindo a poeira Na terra do samba finquei a bandeira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Mostrando a mistura da raça brasileira E aí levantei sacudindo a poeira Na terra do samba finquei a bandeira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Mostrando a mistura da raça brasileira Cantei pro meu santo senhor da pedreira Cantei pro meu amareör de original Cantei pro meu ensino raça brasileira E aí levantei sacudindo a poeira E aí levantei rock pra dar uma macном E aí levantei rock pra cá E aí levantei rock pra cá E aí levantei rock pra cá